Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Não lhe empresta as caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas Hoje segui a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo, o ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, mete balança, por favor Me avise quando for embora Então a gente pode começar a gravar a semana que vem já Aproveitar que o tempo tá bom, né? Você faz uma coisa, você avisa pro Guto Coisa de horário e tudo, que o Deus sei que não vai poder Que ele tem que passar uns baixos